Apanhão da toca do inglês, o nosso Scott! Vamos lá, crianças, bem bonitas, hein? Tá, vai pra do casinho! Eu quero ver se você tá mexendo, vamos lá, batendo o casinho, vai, vai, vai! Votou! Olha a chuva! Votou! 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 Votou, meninas, um braço, um dos corpos, canções! Votou! Votou! Me Discordam, me converso, hija 8, February 12. Votou, meninas, gente, vai, vai! Votou! Votou! Votou, meninas, pets, pets! Votou, meninas, pets! Votou, meninas! Em hunt! Votou, meninas, duas vezes, O que é o seu peruque? O que é o seu peruque? Vamos! Vamos lá, que não está? Vamos, que é o seu peruque? Vamos! Eu quero, quero a chuva, vim lá, que é o seu peruque. Olha pra cima. Opa! Bora a chuva! Opa! 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 Bora a chuva! Vamos lá! Amém.